O evento já nasce muito forte e muito grande pelo fato de ter a cobertura que ele teve, está com a cobertura da imprensa especializada, também ao vivo para todo o Brasil pelo Premier Combate, também ao vivo para o mundo inteiro pelo WTNfight.com, um evento forte, uma iniciativa belíssima das pessoas que colaboraram para que ele acontecesse num desafio entre São Paulo e Rio de Janeiro, com lutas belíssimas. Os produtores estão de parabéns, são quatro produtores e eu sei que existe muito mais gente por trás dos bastidores que ajudaram a acontecer. Eu creio que esse é um primeiro passo para que aconteçam novos desafios, não só entre São Paulo e Rio de Janeiro, como também entre São Paulo e Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná e por aí vai. Nós temos um celeiro muito grande de lutadores e esses lutadores precisam de eventos que deem essa sustentabilidade para que eles possam aparecer. Como é que eu vou comentar se um evento foi bom, um evento foi ruim? Eu tenho tristeza em comentar que alguns eventos deixaram de acontecer, como é o caso do Demolition, o próprio Show Fight que acontecia, mas nós temos eventos muito bons por aí. O que nós precisamos, e eu vou te dizer agora, é uma reunião urgente para que possamos sim ter eventos sérios. Reunião com produtores, reunião com alguns ícones das artes marciais e também com patrocinadores. Para quê? Para que a gente possa se reunir durante 24 horas e falar sobre o evento. Porque não adianta você dizer o fulano é isso, o fulano é aquilo. Só que o fulano vai lá, faz o evento do mesmo jeito e acaba quebrando, entre aspas, os outros. Eu não sou contra quem faz evento. Eu sou a favor, sim, é de que o evento saia bem feito. Para que isso aconteça, nós precisamos de organização e estrutura. O que tem que acontecer? Tem que chamar todos os produtores, reunir e conversar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Porque senão, nós não vamos ser respeitados nunca, lamentavelmente. Quero agradecer ao Indeguard.tv, quero agradecer a você também, sempre cobrindo os eventos. Quero dizer ao público amante das artes marciais, em especial do Mix Martial Arts, que com certeza nós devemos trabalhar para que nós tenhamos sucesso. Nós temos que ter estrutura e profissionalismo. Você só faz bem aquilo que você faz porque gosta. O dinheiro nem sempre compra tudo. Você tem que colocar amor naquilo que você faz. E um evento só funciona se tiver uma equipe padrão Skol, ou seja, redonda. Senão, não funciona. Se um falhar, o evento não acontece. Então, tem que ter uma concentração de bons profissionais para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Aquele velho ditado que o mandorinha não faz verão, mas não faz mesmo. O que nós precisamos é, além de gente séria, gente que queira trabalhar e saiba trabalhar profissionalmente. Continuem visualizando o MMA, que com certeza, através do site, através da televisão, através da mídia especializada, que tem muita gente boa, vai fazer sucesso. E nós estamos trabalhando para isso. E com certeza você que está me vendo também vai trabalhar para isso. Mais uma vez, Olívar, muito obrigado. E com certeza estaremos aí juntos em muitos eventos em 2009. Sucesso para todos, saúde e muito Mix Martial Arts.